Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu estava pensando aqui nos detalhes dessa obra de Cristo, em contraste com aquilo que era oferecido ali no santuário da velha aliança. Aqui no versículo 24 fala, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, ou seja, maquete do verdadeiro santuário. Não, ele não entrou num santuário assim, feito por mãos. Mas, porém no mesmo, 24, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Pensa assim, uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que entrar com o sangue de um animal sacrificado, ele tinha que entrar no santo dos santos. Mas o sacrifício de Cristo foi feito de uma vez para sempre. Seria inimaginável que todos os anos ele precisasse morrer numa cruz, sofrer tudo de novo todo ano, porque o sacrifício dele é perfeito, uma vez só. Uma vez só, no versículo 26, agora, na consumação dos séculos, de uma vez para sempre se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, veja que ele já cumpriu o sacrifício. E quando isso? No tempo oportuno. Que tempo oportuno? Na consumação dos séculos. Ou seja, no complemento, no final, nos finalmentes do tempo determinado por Deus. E a obra dele foi perfeita para aniquilar o pecado. Aniquilou o pecado. O versículo 26 fala de aniquilar o pecado. O que é aniquilar? Aniquilar é você exterminar. Quando você tem uma praga, você contrata lá uma empresa que faz lá a dedetização para aniquilar a praga. Não tem mais praga. Acabou. Aqui no meu apartamento tinha muita barata, né? Muito, quando mudei aqui mas tinha barata demais. Aí descobriram que elas vinham de um bueiro que tinha na rua e era um verdadeiro criador de baratas. Aí a prefeitura foi lá e acho que fez uma uma dedetização do bueiro ou alguma coisa assim. Acabou. Nunca mais apareceu uma barata aqui no apartamento. Então era lá o ninho delas e era lá que elas viviam e se multiplicavam pelos encanamentos, pelos esgotos. Acabavam saindo pelo ralo aqui do apartamento. Mas acabou porque aniquilou de uma vez. Então o sacrifício de Cristo feito uma só vez de uma vez pra sempre aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E é um sacrifício dele ao contrário dos sacerdotes humanos que ofereciam animais que não eram ele. Eram animais pegos lá do rebanho. Não eram animais de estimação. E não era também oferecer um próprio filho. Mas o Senhor Jesus sacrificou-se a si mesmo. A si mesmo. Então os homens agora estão ordenados a morrerem uma vez. Porque ele também sacrificou-se uma vez. Representando assim que não há uma segunda vez pro homem morrer. A segunda vez, a segunda morte é a condenação do lago de fogo. Outra coisa que a gente lembra também com esses versículos, né? No versículo 26 fala que uma vez se manifestou. Ou seja, ele apareceu uma vez, entrou em cena uma vez. Essa é a primeira vinda de Cristo. Quando ele se manifestou nesse mundo uma vez. Para levar os nossos pecados. Para aniquilar o pecado. Agora no versículo 24 diz que Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para agora no tempo presente comparecer por nós perante a face de Deus. Então esse é o seu ofício agora. Seu ofício sacerdotal agora, nesse momento, há dois mil anos, ele veio no seu primeiro, na sua primeira vinda para se oferecer a si mesmo. hoje, no ano 2023, ele está no céu, no verdadeiro tabernáculo, comparecendo diante da face de Deus por nós e intercedendo por nós. E no versículo 28, assim também, Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez. então ele vai se manifestar ainda outra vez aqui nesse mundo sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então ele veio uma vez, ele manifestou-se uma vez, comparece agora na presença de Deus e se manifestará segunda vez quando vier para os seus. visite responde.com.br Também 3minutos.net Baixe os e-books ou adquira os livros.